Oi pessoal, hoje eu estou aqui no zoológico de Toronto e vocês não vão acreditar, eu vou ver o panda! Olha só, já tem uma foto deles aqui. Esses foram os bebês pantos que nasceram aqui no Canadá, eles tem dois anos. E se vocês quiserem ver os pandas e muitos osos de animais, vamos nessa! Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então eu vou esperar! E aí, se inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Pessoal, agora a gente vai começar! Vamos lá? Eu estou muito ansiosa para ver os animais. Olha só! Tem borboleta, cobra, tem orangotango, tem leão, gorila, girafa, pandas... Legal, né? Primeiro vamos para lá! Ah! Pessoal, olha só! Uma pegada! Será que tem mais? Mais uma! Nossa, gente! Essa combina com o meu tênis! E é gigante! Olha só o tamanho do meu pé! Só que está para o lado errado, não está para o lado que eu quero ir! Então vamos continuar seguindo a pegada vermelha! Continuando! Nossa, quantas pegadas! Ai, que calor! Acho que eu vou tirar o casaco! Ah! São de verdade! Estão soltos! São gansos canadenses! Que legal! Vamos continuar? Ah! Olha só o que eu já achei! Aqui é a casa dos rinocerontes! Legal, né? Vamos lá! Ué! Não tem nada aqui! Acho que eles estão lá fora, né? Vamos lá ver! Olha! Tem mais uma placa de rinocerontes! Será que eles estão aqui? Lá! Lá no finalzinho! Rinocerontes! Bom dia! Tudo bem com você? Ele disse que sim! Vamos continuar? Pessoal, olha só que fofinho! Tem picadinhas de leopardo! Será que a gente vai dar sorte de ver eles bem de pertinho? São muito fofos! Vamos lá ver? Que legal! Ele veio bem pertinho! Que fofinho! Muito fofura! Muita fofura! Muita fofura! Muita fofura! Muita fofura! gente foi muito fofo eles ficaram se pendurando nos troncos eles caíam eles ficavam tipo tipo brincando os dois aí tipo de repente eles viram de cabeça para baixo e caíam era muito engraçado olha a carinha deles e aqueles olhinhos são tão fofinhos é muito fofo tudo molhado olha só isso Não, 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 não. Não, 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 não. Ele está tentando comer o meu cabelo, olha. Ele não sabe que tem um vidro. Pessoal, esse peixe é muito esquisito, muito estranho. Ele tem um olho para fora, um cabeção, uma boca gigante. Nossa, e ainda mais come o meu cabelo. Quem diria? Barboletas. Pessoal, as barboletas, elas comem néctar, que nem as abelhas. É um paisão, adorei. Ai, barboletas, amo barboletas. É muito lindo. Pessoal, olha só, casalos de borboletas. As que são verdinhas é porque ainda tem a lagarta dentro. E assim os parentes, é porque já saiu a borboleta. Pessoal, achei umas barboletas penduradas lá no fundo. Ó, vocês estão esperando as asas secarem para elas poderem voar. Que legal. É muito incrível. Pessoal, olha só o bicho de folha. Ué, você não achou? É porque ele está aqui, camuflado. Ele é gigante. Ele parecia, mas tão menorzinho na foto. Vamos continuar? Pessoal, aqui é uma cobra bem verde. Que legal, gente. Uau. Ah, uma porta. Será que é aqui? Vamos entrar? Três, dois, um e... Pessoal, olha só o que eu achei. Que lindo. Por aqui, gente. Aqui deve ser os orangotangos. Vamos ver. Pessoal, olha só o que eu achei. Que lindo. E aí 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 Pessoal, vocês viram quantos parkours ele tem pra fazer? Ele pode subir pela corda Olha só quantas cordas tem aqui Tem um túnel azul Legal, né? Eu amei os arangotangos, e vocês? Um jacaré E também tem cálidos Pessoal, olha só esses peixes Se você vem pra este lado Agora ali, eu vou tranquilamente ver Eles vão todos embora Se eu for lá de novo pra ver Todos vão embora de novo Eles devem pensar que eu tô no mar, né? Com eles Ai, coitados A gente só quer ver Pessoal, olha só Esse macaquinho é um gibão Na verdade, se comparar com o orangotango Ele é um gibinho, né? De tão pequenininho Por que só os macaques conseguem? É que conseguem me pendurar um pouco Mas, nossa Vocês viram o mim, lagartinho? Tá só de olho Só de olho, né, gente? Pessoal, olha só o tigre Ele tá lá na caverninha dele Dormindo Os animais são bem durminhocos, né? Por aqui, né? Aqui tá fechado Pessoal, aqui é um boizão Ele se chama Gauro Eles tão lá No fundo Gente Oi, amiguinha É uma estátua de tartaruga Pessoal, olha só o orangotango Ai, que fofinho Eu nunca pensei que eu ia brincar com o orangotango Tão de perto Pessoal, eu acho que é uma estátua Mas tudo bem Pelo menos é uma estátua de orangotango E agora eu vou ver a parte da África Então, pessoal Eu já entrei aqui Mas onde a gente vai? Olha, tem escadas Cavernas E trilha Vamos na caverna? Parece ser bem legal Eles são ratinhos pelados Vocês viram? É tipo uma tapeira Mas bem pequenininha Pessoal, olha só quantos ratinhos Vocês viram isso? Ainda bem que tem vidro Vocês viram quantos grilos? Nossa, tem muitos aí Será que tem mais de cem ou mais de mil? Eu acho que é mais de mil Pessoal, olha só Aqui tem os morcegos Pessoal, eles são enormes Tem muitos Será que tem mais alguma coisa? Agora a gente vai subir a escada Acho que é o Pumba Acho que não Que bicho é esse? Esse é o Javali do Rio Vermelho Não é o Pumba Bom, ele vai descansar E a gente vai continuar Não faz muito barulho Pessoal, aqui a gente não conseguiu achar nada Tomara que tenha mais algo do outro lado Será que eles estão na rede? Não deu pra achar Pessoal, achamos São os lêmures Nossa, eles são muito fofinhos Vamos seguir? Nada O bebê hipopótamo Que fofinho Era ele que ficava lá Mas ele veio pra cá O que será que tem aqui? Ai gente Ele não é um bebê Ele é um hipopótamo pigmel Ele é pequenininho Tipo anãozinho mesmo Que bacana são esses? São os hibis sagrados Eles tem um bico gigante, né? Aqui tem jabutis Pessoal Agora eu subi essa rampa Olha E eu vou ver quais animais Que tem aqui em cima Já achei um vidro Vamos ver O que será? Vamos ver Vamos ver Esse é um lagarto do Nilo Quais será que são os outros animais Que tem aqui, né? Um camaleão Nossa Vocês viram o olho dele? É muito engraçado É muito engraçado, né? Fica tipo Não vai pra todos os lados Tipo É muito engraçado E ele muda de cor Ele consegue se camuflar É muito legal Muito legal mesmo É tipo o camaleão É tipo o camaleão da Rapunzel Aqui eu acho que tem outro Eu vou procurar É Ele tá tão camuflado Que eu nem consegui achar Agora eu vou entrar numa cabana Essa é a floresta dos gorilas Vamos lá? Nossa Quantos peixes São muitos Tem uma escada E tem um chão normal Primeiro vamos no chão normal Gente É tipo um lugar de pesquisa É como se a gente estivesse na África De verdade Vamos subir essas escadinhas Gente Eu vou debaixo de uma árvore Tchau Gente O que é isso? É um crocodilo Ou um jacaré Gente Vocês viram? Ó Os bebês Fofinho, né? Ai eu nunca vi um filhote de jacaré Quer dizer De crocodilo Vamos ver o que tem aqui Olha Pessoal São os gorilas Mas eles não estão Agora a gente vai entrar em outra parte Vamos voltar Vamos voltar Que ele tá indo pra lá Chegaram Ele veio bem perto Nossa Foi muita sorte Ele veio bem perto E a gente já tava indo embora Ufa Ainda bem que a gente conseguiu ver Senão a gente ia perder Esse espetáculo Agora vamos entrar em outra parte O que será que tem aqui? Olha só Mais gorilas Pessoal A mulher disse que as duas são fêmeas Uma é a mãe E a outra é a filha E aquele é o pai Ele tá comendo alface Vamos continuar? Pessoal Agora eu vou ver a girafa Vamos ver? Nossa Ela é gigante Gente Olha só Legal né? A girafa tem o pescoço tão comprido Será que ela tem torcicolo? Não sei Para o próximo Um, dois, três Próximo Olha Acho que agora sim é o Pumba né? Vamos ver? Que seja o Pumba Que seja o Pumba Ah, ele não tá aqui Bem agora que é seu Pumba Bom Vamos ver outros animais Agora sim A hipopótamo de verdade Olha só Quer dizer O outro também era de verdade Mas ele era pequenininho Pessoal Aqui é o Rinoceronte Olha só Os Rinocerontes Têm um chifre muito grande E são bem gordões Né? Ainda bem que a gente conseguiu Ver eles de pertinho agora Quer dizer Mais ou menos de perto Bora lá Continuar Vamos seguir Um, dois, três Gente, olha É tipo uma casinha Fofa né? Pessoal Agora eu vou passar dentro de uma árvore Uh Olha só Vou mostrar Legal né? O que será que tem aqui? Parece um tatu Gente Pessoal Pessoal Tem uma chita E bebê chita Vocês viram? Ela veio bem perto Agora ela tá indo lá com os filhotes Ela tem mais ou menos uns quatro filhotes Quatro filhotes Quatro filhotes Muita coisa né? Pessoal A chita é o mamífero mais rápido do mundo Acreditam? Ela corre muito rápido Nem eu consigo correr tão rápido quanto ela É muito bonita E os filhotinhos delas Ai são muito fofos Os filhotinhos delas Pessoal A zebra Bem listadinha Eu sou uma zebrinha E gosto de comer a grama O que será que tem aqui? Pessoal Tem um macaquinho Pessoal Aqui tem alguma coisa Leão E tem leova Pessoal Agora eu vou entrar numa caverna O que será que tem aí dentro? O que será que é aqui? Vê 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 Gente É o leão É o leão Gente Nossa Vamos o leão Os meus dois animais preferidos É o leão e a raposa E ele está dormindo lá Preguiçoso Vamos continuar porque esse zoológico é muito grande Muito grande mesmo Será que é um guinô? Tem um chifre tão comprido Agora estou subindo aqui uma escada Pessoal Olha só o tamanho do chifre dele Ele é um boi Só que com um chifre muito maior E o nome dele é Ancoli Guatuzi Eu nunca vi um chifre tão grande assim gente Nossa É gigante Pessoal Vem ver Acho que é um dinossauro É o osso de alguma coisa Parece que é de um dinossauro Né? O riozinho espera por mim Tchau 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 Opa Ha 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 Consegui! Eu sou uma mini tartaruga. Estou quebrando meu avô. Eu saí. Oi, eu sou uma tartaruga. Vocês me assustaram. Oi. Agora eu vou virar outra tartaruga. Subindo em cima de um tronco. Oi. Legal. Eu preciso brinquedo de escalar. Essa daqui é igualzinha uma matéria de aranha. Acho que isso é uma matéria de aranha. Tenho que fugir dessa aranha e rápido. Aranha, você não vai me pegar. Pronto. E aqui é uma minhoca. Eu venho aqui, aí chego aqui, aí chego aqui, 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 aqui. É uma minhoca gigante, né? Chega. Na cabeça. Pessoal, olha só o tigre dente de sabre. Pessoal, agora a gente vai entrar na Alcelásia Pavilha. Pessoal, olha só que bichinho mais fofo. Esse daí é o Collins. Fofo, né? E ele tem um lugar bem legal pra brincar, escalar. Ele é muito bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Pessoal, é tipo um pavão, só que com as penas bonitas. Ao invés de ficarem nas costas, fica na cabeça. Tipo isso, né? Pessoal, esse é o dragão de Komodo. Pessoal, ele é tão grande que ele pode comer até um cavalo. Olha os dentes dele. E as garras. Será que ele cospe fogo? Ó. Acho que não, né? Pessoal, esse daqui é o Wombat. Ele não é fofinho. Tem o narizinho de um cachorrinho. E agora ele foi embora. E nós vamos também. Quer dizer, nós vamos continuar o passeio. Tô olhando pra mim. Fui. Mais uma olhando pra mim. Fui. Ufa, essa está dormindo. Tem mais nenhuma, né? Pessoal, olha só. É óculos desse tipo de tartaruga. Ela veio falar com a gente. Vocês viram? Ela tinha ouvido falar com a gente. Pessoal, olha só. É tipo um lagarto. E quando ele abre, assim, tipo, parece um dinossauro. Meu primo Dudu ama dinossauros. Ele ia amar. Pessoal, olha só aqui. Um dragão de comando. Ainda bem que é a estátua. Pessoal, olha só. Aqui é o canguru vermelho. Então vamos lá seguir? Pessoal, essa é a esqueletra da baleia azul. Olha só que gigante. É gigantesco isso. Muito legal, né? Dá muito sol. Pessoal, olha só. Uma caverna. Vamos lá ver. Pessoal, aqui deve ser o recinto do osso falar. E aqui deve ser onde diz nada. Vamos lá em cima ver se ele está lá? Tomara que ele esteja. Vamos! Vem! Gente, muito fofo. Vocês viram que legal. Pessoal, ele está dando voltas e voltas. Indo e voltando. Queria que ele fosse nadar. Como será que ele nada? Pessoal, olha só. Tem ato lá no fundo. Deitadão, tomando sol. E pessoal, tem mais um na caverna. Nossa, são três ursos. E esse que vocês estão vendo, indo e voltando naquela porta, deve ser onde eles entregam a comida. Ele deve estar esperando, né? Ele deve estar esperando trazer a comida por lá, né? Ou deve estar querendo entrar para pegar a comida. Danado. Deve estar com fome, né? Pessoal, agora eu vou tentar ver o outro urso que está deitado dormindo na caverna, mas de perto. Ele é gigante. Muito grande. E é muito fofinho. Olha a patinha dele. É muito fofa. Pessoal, eu vou dormir que nem aquele urso. Muito obrigada. É muito legal. É tipo a caverna dele, só que um pouquinho menor. Quer dizer, bem menor. Vamos lá continuar? Então, vamos lá. Pessoal, agora eu vou entrar numa barraca de índio. Vamos lá. Aqui deve ser onde fazer uma fogueira. Boa! Ai. Agora é sério. Vamos lá continuar. Pessoal, aqui são os gansos com a dentes, olha. Pessoal, olha só que legal, é um drone que entra aqui e sai ali, então vou lá ver. Vocês querem vir comigo? Tá bom, vem. Ok, vamos ver. Ai, que legal. O que será que tem aí? Olha para um lado, olha para o outro, não vejo nada, só o túnel e um vidro. Legal, né? Agora vamos continuar. Aqui tem bastante areia no chão, olha só quanta areia. Ok, vamos lá continuar esse túnel. Vocês perceberam que tem tipo umas raízes de árvore? Esses troncos são bem estranhos. Uau! Muito legal, né? Olha pessoal, camelos. Pessoal, vocês viram? Esses são camelos. Os camelos tem duas corcovas e o Dromedário só tem uma corcova. E essas corcovas servem para guardar água no calorão do deserto. Se aqui já está calor, imagina no deserto. Tem muitas cavernas aqui. Pessoal, vocês viram esse leopardo da montanha? E ele é muito bonito, parece uma alça pintada. Que legal, a gente conseguiu ver ele! Mais uma caverna! Querem vir comigo? Então tá bom! Vamos lá! Uau! Olha só! Muito fofinho, né gente? Uau! São muito fofos esses porquinhos da Índia! Eu achei eles do lado de fora de onde eu tava, olha só! Pessoal, olha só um furão! Vamos pela ponte! Os segredos da floresta! Vamos descobrir? O Alvin e os esquilos! Legal, né? Achei o Alvin! Pessoal, olha só esse coelhinho! Coelhinho não! Coelhinho não! Coelhão, né? Ele é bem grande! Oi! Eu sou um coelho de óculos! Agora! Eu sou um coelho sem óculos! Muito legal, né? Pessoal, agora vocês vêm comigo nesse brinquedo! E agora eu vou ir no escorregador! Vocês querem ver? Então vamos lá! Gente, foi super legal! Vou de novo! Ok, pessoal, agora eu vou descer de novo! Ah! 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 Foi super legal! Ok, já brinquei bastante! Então vou lá continuar! Opa! Mais covernas! Vem comigo! Ah! 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 Uma coruja! Olha só, gente! Uma coruja! Pessoal, tem mais alguma coisa aqui! Ah! Ah! Olha só, gente! Esse lagarto! Cheio de espinhos! Mas olha só! É tudo de mentira, tá bom? Aqui é a capivara! Aqui é a capivara! Ela é a prima do rato! Mas é bem grandona! Achei Skunks! Gumbas! Pessoal, agora nós vamos ver o panda! Ai, deve ser tão fofo! Pessoal, cada panda come tudo isso durante um dia! Sabe o que é isso? É bambu! E aqui é a quantidade de cocô que ele faz em um dia! Tudo aquilo vira só isso! Ele usa bastante energia, né? Pessoal, olha só! O osso dele! Olha só que dentão que ele tem! Mas eu quero mesmo saber onde estão os pandas! Olha só, gente! Vamos passar para os bambus! Vem comigo! Pessoal, nós já entramos! Agora a gente vai ver eles! Ai, estou muito ansiosa! Mas o lugar deles está cheio de bambu, hein? Olha só! Vamos ver se a gente acha os outros? Pronto! Achamos os bebês! E eles estão aqui tomando banhinho de sol e comendo bambu! Muito fofo! Eu nunca vi um panda de verdade! Só pela televisão! É muito bonitinho! É muito bonitinho! Tchau, pandinhas! Foi um prazer conhecê-los! Tchau, pandinhas! Bom, pessoal! Foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Eu amei ver todos esses animais do zoológico! Foi super legal! Um beijão para todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal!